Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! Michaelsoft na área, mano, trazendo pra vocês três corridinhas muito tops aqui de Muscle Cars no Forza Horizon 3, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedo no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje nós estamos aqui de Muscle Cars e eu tô aqui com dois amigos meus muito tops, mano, que é o meu parceiro Mutante On Game. Manda um salve aí, Mutanteira, pra rapaziada. Salve aí, galera, vamo que vamo de MQ da 426 Remitius, não tô preparado pra essas três corridas que vai ser alucinante, meu parceiro. É isso aí, Mutanteira de Cuda, tiozão, nossa senhora, bagunçado. E do meu lado, mano, temos o cara mais sumido aqui do canal, o meu parceiro Ed God, de Cheve Nova. Salve, salve, galera, é nóis. Nossa, mano. Cheve Nova 66 aqui, bora lá, PCC de Muscle Car, pô. É isso aí, mano, os Muscle Car e eu tô aqui de Cheve, de Cheve L, lindo demais, né, mano, vermelhão aqui, bagunçado. Todo mundo com o motorzão pra fora, V8, né, mano, ostentação pura. E, mano, três corridonas daquele modelo, partiu. Lembrando, mano, que o Mutanteira, tamo aí na meta do 100K dele, mano. Então você corre aí, fala que veio pelo carequinha. É um dos primeiros links da descrição, demorou? Então partiu pras corridas, né, não, Mutanteira? Bora, tiozão, tô quente, parceiro, vamo que vamo. É nóis, vamo que vamo. É, galera, já estamos aqui na primeira corrida, tá ligado, Mutanteira, com o Clime de Cuda dele ali. Eu de Cheve L, e cadê o Nova? Não viu Nova, não, hein? Nossa, o Nova foi parar lá atrás, tiozão. Tá bom. O Ed foi parar lá atrás, vambora, né? Só cadência ao rolê daquele modelo. Vamo que vamo com tudo, né, galera? Nossa senhora, mano. O Drevatar já deu uma louca ali atrás de mim, tiozão. O Mutanteira já levou a ponta. Vamo embora. Mas tá quente, hein, tiozão. Nossa, que curva fechada. Só nem fala, eu fui, eu dei um de lado ali, tiozão, que eu não entendi foi nada. O Drevatar já passou, foi tudo. E o Ed tá buscando. Nossa, mano. Nossa, mano, cê é louco. Vambora, galera. Vamo tentar fazer o melhor possível. Mutanteira nem tá conversando. Não dá nem pra falar, tiozão. O Drevatar tá zica aí. O Kuda deve tá jogando um de lado ali, tiozão. Muito. Joga muito. Nossa, se liga no Nova. O Nova tá driftando, tiozão. Cê é louco. Cê já parou pra pensar que com esses exemplares de carros americanos, assim, só dá pra deduzir que os americanos, eles odeiam o petróleo, tá ligado? Querem acabar com isso. É. Eles são loucos com esses carros, tiozão. Só tem louco. Só tem louco. Eles são inimigos do petróleo, pô. Nossa, mano. Certeza. Quer acabar com o petróleo todo. Quer acabar com o petróleo todo, porque isso aqui deve puxar cada acelerada aqui pra uns três litros, tiozão. Cê é louco. Cê é louco, tiozão. É, mano. Mutanteira tá indo, mano. Mano, sumiu ali na frente junto com os trevados, tiozão. Tá conseguindo buscar aí, mutanteira? Não, pior que não, hein? Os caras tão se distanciando ainda, hein? Os caras tão acelerando demais, hein, mano? Muitos caras tão loucos, mano. Cê é louco, velho. Ui, mano. Como é que tá aí, Ed? O Ed tá só perdendo posição, mano. Muito tempo sem jogar. É. Muito tempo sem jogar, tem. Vambora. Bora. O Ed era o monstro das pistas. Agora tem o mutante. Ai, quase que eu rodei, mano. Quase que eu rodei. Agora eu quero ver um Golias, mano. Um Golias. Golião. Porque agora, Ed, se você não tá sabendo, que o Papo Golias é um mutante, tá? Ah, é? É, pi. Não sou nada. É só nada. Papo Golião, pi. Tá, Papo é tudo. 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 É tudo. Quase ideia. Não é 80, né? Eita, mano. Eu tô perdendo posição, hein, velho. Cê é louco. Nossa, tá embaçado, hein, tio. Nossa, mano. O Dermatá tá comendo uma água aqui. Fê, mano. Nossa senhora. Quase que eu ganhei ainda. Mano. Pelo menos em quinta eu fico. Meu Deus. Nossa. Mano, foi feio isso aqui. Jesus. Nossa. Tomei foi um coco. O Dermatá deu uma surra de palmose aqui. Jesus. É louco. Difícil, mano. Difícil. Galera, o Mutanteira pelo menos ficou no pódio e garantiu a equipe aqui com a gente, beleza? Vamos então pra segunda corrida, demorou? Partiu. Rapaziadinha, lembrando que o Mutanteira chegou em segundo e eu cheguei em quinto. O Ed chegou em que lugar, Ed? Cheguei em penúltimo, velho. Em penúltimo. Ixi, agora todo mundo foi lá pra trás. Agora ferrou. Agora... Geral tem que recuperar agora, hein? Geral, mano. Lembrando, galera, que, mano, o trem aqui tá tudo no imbatível, rapaziada. O trem aqui tá tenso. Vamos embora. Só tem louco. Só tem louco. Os drive atatos todos no imbatível. Nossa, mano, o Camaro friou na minha cara aqui do nada, mano. Camaro é o maior blocão. Tentou me fechar ali. É, mano. Ai, pelo menos eu passei. Olha o drag vatar, mano. Doidão, querendo jogar eu pra fora. Os drag vatar, de acordo com que vai aumentando a dificuldade, eles vão ficando mais agressivos. Mano, eles tão... Ah, mano, não peguei o ponto de controle. Que mentira, mano. Ah, você tá zoando, mutanteiro. Mentira, mano. Tá tudo bem, mano. Tava do lado do primeiro, mano. Que mentira, mano. Bora, recuperar, né? Recuperar. Não adianta chorar, não. Vamos embora, vamos embora. É pra dentro. Eu tô em quinta aqui. O Ed em sexto. Nossa, mano. O Cheveli tá cabuloso de virar, mano. Ele tá bem. Ele tá bem. Ele tá comportado, tá ligado? Tá difícil de virar demais, dá. Não vira? Não, você tem que dar uma segurada antes. Daí você entra fechado e abre. E abre. Vamos lá, mano. Vamos embora. Mas ele é pesado, né, velho? Ele é pesado. Eu tenho que frear muito antes, tá ligado? É uma coisa que, tipo, com o Camaro ou o Mustang 69 já não é assim, já, galera. É pra ir mais suave. É mais suave. Olha, mano. E aí, mutanteiro, como é que tá aí? Tá conseguindo, mano? Busquei um, busquei um. Tô chegando. E você, Ed? Nossa, o Ed tá perdendo posição, mano. E tem um Camaro... Os Camaro aqui também passando. Esse Camaro amarelo. Tem um Camaro vindo endiabrado aqui, mano. Tá difícil, hein, mano. Esse Camaro amarelo aqui é... Nós... O bom aqui, nós, mano, é o seguinte. Nós botamos o drive-atá imbatível e mostra a cara mesmo, tá ligado? Não tem ideia, não. Não tem ideia de... Ah, mano, nós fala que o drive-atá tá... Tá no... 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 Nós mete o louco, né? Nós mete o louco, tá ligado? É, não tem essa, não. Ficar só jogando no mais fácil. Tem que mostrar a realidade do jogo, né? Ô, mano. E o drive-atá do imbatível do Forza Horizon 3 é uma delícia. É louco. Camarada, chega a ser doido, tá ligado? Os caras chegam a ser retardados, man, gol da cabeça. É, mano. Vem aí, viu? Eles querem fechar a gente. Que hora, mano? Eu tô fazendo as curvas aqui igual... Aventura online no domingão de tarde. Ah, aí é o fluxo. Aí você passa raiva, tiozão. Aí tu fica nervoso, hein? Aí tu fica nervoso. Aí é da hora. Nossa, mano. Só os loucos. Mano, eu tô chegando perto do quarto, mas não pega. Eu tô chegando no edge. Tá chegando no edge? Nossa, eu tô pegando a galerinha ali ainda. Se tivesse mais cinco voltas, eu pegava. Tipo isso. Perdi duas posições ainda, mano. Ô, meu Deus do céu. No finalzinho, mano, eu ainda perdi duas posições. Faz dois camaros. Você acredita, velho? Eu não sei o que aconteceu. Eu tô passando esse ponto de controle e não tá pegando, mano. Não tá pegando, mutante? Não, é o segundo. Não perdi, não. Na boa. Nossa, mano. Que sacanagem, velho. Que isso, velho. Dá risada. Tem que dar risada, né? Se eu ficar bravo aqui, não adianta. Não adianta. O Eddie tá em nono. Já passou, Eddie? Já passei. Eu passei agora. Passou agora. Nossa, a mutanteira passou agora. Que isso, tio. Galera, mano. O Drevatat tá dando um couro na gente aqui, tá ligado? Mas vambora. Essa terceira vai ser... Todo mundo vai chegar na frente. Todo mundo. Demorou. Vambora então pra terceira, galera. Partiu. É, galerinha. Voltamos aqui. Agora tem até Dodd-Dart. Ferrou, mano. Cê é louco. Agora deu uma apavorada, hein, mutante. É, mano. Cê é louco, tiozão. Dodd-Dart e Camaro. Pelo menos Mustang não tem agora, hein, velho. Pelo menos... Ainda bem, ainda bem. É, eu acho que a chance de ganhar agora é o Mintur. Vambora. Vamos levar pra nós, hein. Vamos levar. Todo mundo agora, hein. Vambora. Vambora, hein. A gente chegar por outro na manhã do padre. Tá louco. E essa pistinha aqui é difícil, hein. Muita curva, hein. É louco, mano. Vambora. É o bom que as corridas... Aqui as curvas pelo menos é aberta, tá ligado, mano? Tô ligado. Rapaz, esse nova... Eu tô vendo o nova do Eddie aqui, o nova do Eddie. Ah, mano, olha o cara, mano. Jogando você pra cobra aí, mano. Jogou eu lá na parede, tio. Vagabundo. Nossa, mano. Vagabundo é pilantra lá. Grandrão de carro. Como é que é? E dono de biqueira. E dono de biqueira. Entendi. Pelo amor, mano. Vagabundo é foda, mano. É tenso. É zica, hein. Vambora, galera. Vambora. Olha, eu tô descendo fincado aqui, galera. Nossa. Eu peguei uma posição aqui agora. Peguei uma posição aqui agora pra falar com você aí. Nossa, mano. Eu acho que essa aqui nós pega, hein. Será? Olha, eu já peguei posição aqui demais agora. Nossa, eu joguei uma primeira e quase rodei, você acredita, velho? Eu joguei uma primeira sem querer. O problema é sequencial na manete aí. Bora. Eu tô... Eu tô... Pelo menos eu tô vendo os camaradinhos aqui, tio. Bora, bora. Bora. Ó, eu tô vendo os dois. Tô vendo os dois aqui. Nossa. O Camaro já tomou um olho aqui, mano. Você é louco. Os caras tão embrasados, hein. Ah, mano. Você é louco. Os camaradas tão andando demais. Ó, eu acho... Eu percebi uma... Eu percebi onde eu posso ultrapassar esses camaradas. Ai, não perdi o posto de controle, não. Ai, graças a Deus, não perdi. Mano, eu peguei no finalzinho dele, você acredita. Ainda bem, hein. Nossa. Eu ranquei um pedaço dele. Mano, eu acho que esse aqui é o chefe de um pod. Tem um Chevelle e um Camaro na minha frente. Bora, bora. Bora que você ganha. Vambora. Ó, eu ganhei um Forzatal aqui ainda. Colhei um Forzatal. Mano, tem um Camaro aqui quase me lancando com o ponto de controle, mano. Tudo das unhas, mano. Olha a vontade de xingar com todo esse Camaro. Nossa Senhora. Vambora, embrasado, velho. Bora que dá, bora que dá. Bora, vambora. Como é que tá aí? O Ed God tá na minha bota. Como é que tá aí, mutanteira? Eu tô lá pra trás um pouco. Um cara me jogou na parede ali, o vagabundo. Nossa, vagabundo é ladrão de banca, assaltante, como é que é? Assassino, assaltante, dono de biqueira e líder da máfia dos Traveco, tiozão. Vambora. Você é louco, mano. Esse aí é cabuloso, hein. Nossa, o Ed quase que me rodou. Vambora, Ed. Nossa, o Ed conseguiu me levar ainda. O cara me empurrou no ponto de controle, meu. Nossa, mutante. Eu não acredito, tiozão. Nossa, que saganagem, velho. Meu Deus do céu. Nossa, mutante. Perdeu o ponto, velho. O cara me empurrou, tiozão. Quase um ataque do coração aqui, velho. O importante é que a gente pegou a ganhar a equipe, né, mano? A equipe levou. Levou, levou, levou. Ah, mano. Pô, mas tá bom. Galera, o Mutante fez um ato histórico aqui, que ele chegou em segundo numa das corridas, tá ligado? Eu consegui chegar em quarto, o Ed conseguiu chegar em terceiro, tá ligado? Mas tamo junto, né, rapaziada? Lembrando que o canal do Mutante tá na descrição, o Ed God voltou a gravar com a gente, Mutanteira também tá sempre aí. E tamo junto, rapaziada. Manda um salve aí, galera. Salve aí, galera. Tamo junto, hein. Valeu. É nóis. Próximo vídeo, mano, deixe nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou! Tchau, tchau.